E aí, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Ontem eu fiz um post aqui na comunidade do canal perguntando o que vocês queriam que fosse o nosso próximo teste versus o nosso arsenal. Barras de manteiga ou um capacete? E a decisão foi unânime, vocês preferiram o capacete. Então hoje nós vamos testar todas as nossas armas versus um capacete. E temos algumas novidades, vem aqui que eu vou mostrar pra vocês. É tanta coisa hoje que não tá faltando espaço aqui na bancada. Olha só. Caramba. Hoje eu prometo que a gente vai usar... É o arsenal do Rambo aqui. A super katana aqui. Vocês já estão vendo essa katana, vocês já estão imaginando quem está por trás das câmeras, né, meu sócio aqui no canal. The Master Invenções. Vai ajudar aqui a gente hoje. Não só na filmagem, na participação, mas também com muitas armas muito loucas como a besta grande, muito mais forte que a nossa mini besta. Tem coisa pra caramba hoje. Tem até uma marreta. Tem aqui marreta, como é um capacete, né, acho que vai dar um efeito muito louco na câmera lenta. O impacto da marreta ali. Temos aqui também um taco de beisebol. Isso aqui é um motor de uma persiana elétrica. Ele tá muito pesado. E, bom, tem muita coisa. Vamos começar logo com isso. Bora pro vídeo. Bom, como sempre, vamos começar do mais fraco pro mais forte. E dessa vez, eu acho que as armas como a katana, o taco de beisebol, o martelo, vão dar um estrago muito maior no capacete. A gente vai começar com as armas primeiro. Vamos começar logo com essa esferinha de aço aqui de 10 milímetros. E muito bem lembrado, óculos de proteção, proteção em primeiro lugar. Estamos fazendo tudo dentro das medidas de segurança necessárias. Não tem nenhuma arma de fogo aqui, mas também nada disso aqui é brinquedo. Não deve ser manuseado. Sem um maior de idade experiente por perto em um ambiente controlado. Nunca tentem reproduzir nada disso aqui na casa de vocês. Vou começar com as armas que são muito rápidas. a 6 mil frames, com uma resolução mais baixa. E depois com martelo, as coisas que dão porrada, a gente vai filmar a 1500 em Full HD. Essa buga. Cabeça. Nossa, onde pegou? Acertou, não acertou? Pelo jeito não pegou em cheio, porque eu ouvi ele indo pra lá. Vou fazer o seguinte, velho. Atira mais de perto, queima a roupa. Queima a roupa no pé da orelha mesmo. Esse estilingue aqui, ele puxa muito mais o elástico. Fica mais difícil de saber onde você tá mirando. Aquele triplo até que eu tinha uma certa precisão. Onde que pegou? Foi aqui? É aqui, tá vendo a bolinha? Caramba. Eu mirei nesse quadrante justamente pra ele bater e voar pro lado, não ter chance de voltar na gente. Pra ver a vibração ali do capacete. Quando a bolinha acerta ele, ele absorve o impacto, tremeu tudo. Mas não fez nada no nosso capacete, só uma marquinha pra contar a história. Isso aqui é um bom teste pra você, tipo, você tá numa moto, sei lá, na estrada e... Sabe quando roda do caminhão, levanta uma pedrinha e bate no vidro do carro? Pelo menos no meu carro já aconteceu isso, deu até uma trincada no vidro. Se eu tivesse com um capacete desses, que inclusive é o mais vagabundo que tem, eu escolhi o mais barato, né? Pra destruir num vídeo, não escolhi o capacete mais caro. E ele resistiu bem. Agora tem uma coisa que a gente podia testar também, como é que seria uma bolinha dessas aqui no visor, né? Não quero ficar enrolando demais em cada arma, mas acho que vai ser um teste muito interessante acertar ali no visor. Vou fazer o mesmo esquema, vou mirar no quadrante esquerdo. Segurou? Segurou. Meu Deus do céu. Onde ficou? Eu acho que ele... Aqui, ó. Fez um mini risquinho, resistiu mais que esse. Tudo bem que, ó, pegou bem mais diagonal, né? Não pegou retinho aqui no meio. Se não fez nada, eu acredito que se pegar aqui também não faz nada, viu? Bom, tá aprovado pelo imetro do YouTube aqui. Passou no teste da pedrinha. Agora vamos pro próximo aqui. Mini besta, 6 mil frames por segundo. Essa é 80 libras, pé da orelha. Pode ir? Pode. Oh! Olha aqui o que que aconteceu. Fez uma mini marquinha. Chegou a furar isso aí, não furou? Não chegou a furar o plástico, não. É, não deve ter entrado nem nada, mas já começou, hein? Nossa, ficou muito louco aqui. Nessa imagem dá pra ver bem a funcionalidade ali do capacete. Como ele absorve o impacto, né? Dá pra ver que a flecha, a pontinha certa, ela dá uma afundadinha assim, ele absorve o impacto e joga ela de volta. Eu queria fazer um teste com aqueles capacetes de 2 mil reais. Aqueles capacetes de... Sabe? Acho que aqueles lá, se bobear, seguram até uma 22, uma arma de fogo fraquinha. Nossa, sim. Não sei. Alô, empresa que tem esses capacetes. O contato tá aqui na descrição, hein? Vamos pra nossa Jade. Chumbinho 5,5, 575 pés por segundo de fábrica. Sempre falo que o tanto que eu já usei ela, com certeza tá mais fraca. Não vou poder dar reto, porque se não atravessar isso aqui com a arma de chumbinho, o ricochete é perigoso, mesmo com óculos. Então, eu vou dar nesse quadrante aqui, pra se não atravessar, não entrar, pra ele bater e voar pra cá, pra esse lado. Ou, acertou? Do acerto. Nem mexeu direito. Cocheteou e deve ter ido pra China, olha isso. Ah, só onde pegou, pegou bem aqui. Depois deve ter pegado aqui na parede. Foi muito menor o impacto, o estrago do que a flecha. Vamos lá, reposicionei nossa super câmera lenta pra ficar um pouco mais rente ali, o nosso capacete. E agora a gente vai dar um aqui no visor. Agora não vai resistir, não. Você acha que não? Certeza, certeza. Eu acho que não passa, sabia? Será? Ah, depois do estilingue ali. Eu acho que no máximo vai quebrar ele, tipo trincar, mas entrar não entra. Pode mandar a bala. O que será que aconteceu? Nada. Nada, não rachou. Não fez nada, mano. Fiquem tranquilos que esse teste não vai acabar com esse capacete inteiro. Vocês me conhecem e sabem que, meu, de um jeito ou de outro, se precisar, a terra vai tremer. Vai sair com o negócio aqui destruído. Tremeu muito ali o visor. Vou repetir isso o vídeo inteiro e vou ser chato. Não façam esse teste porque é perigoso. Você vê que o capacete é feito justamente pra coisa bater e voltar. Se a gente dar o tiro retinho ali, ele vai voltar praticamente da força que ele saiu. Na nossa direção, hein? Temos o cara pra gravar e não deixa ele participar. A parte mais da hora que é atirar, né? Ó, vai ser o seguinte aqui. No quadrante esquerdo, hein? No quadrante esquerdo, do lado de lá. Oh, 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 meu Deus do céu. E não passou nem o vidro. Ah, ó, fez um furinho. Caramba, nem entrou. Achei que tinha entrado, mano. Não. Ah, não, ó. Ela atravessou o visor e pegou aqui no plástico. Eu acho que se pegasse no visor numa parte que não tem plástico atrás, poderia ter entrado, hein? Mas mesmo assim, acho que aqui não ia passar de jeito nenhum. Esse capacete aqui, muito resistente, hein? Mano, até agora, acho que essa foi a imagem mais louca de câmera lenta que a gente pegou. Você viu o impacto que deu no capacete? A flecha afunda assim, ó. Dá pra ver que a orelha ali do negócio faz assim, ó. Vai pra fora e volta e fica fazendo assim, ó, o capacete inteiro. Parece uma gelatina. Quem diria que isso aconteceria, né? Ao mesmo tempo que ele é todo duro por fora, ele tem uma estrutura meio maleável ali pra bater e jogar as coisas pra fora e não dar um impacto seco. Bom, agora tem uma coisa que eu estava me esquecendo, que eu usei ela pra fazer a thumb e não estava aqui na bancada, que é a nossa Airgun AC11 movida a CO2. Nessa altura do campeonato, a gente sabe que não vai acontecer nada, mas eu usei ela na thumb, então não posso deixar de usar ela no vídeo. Vou dar uns disparos aqui no quadrante bem esquerdo. Vamos ver o que aconteceu. Só pra depois ninguém falar, hein? É, usa na thumb, então usa no vídeo. As duas raspinhas. Nossa, não faz nada, não faz nada, não faz nada. Agora a nossa última arma, sem ser com propulsão manual. As próximas vão ser todas manuais. Esqueci de mencionar, vamos usar só o chumbinho de penetração nesse teste, tá? Se algum tem chance de entrar, é esse. Nossa, pegou bem na junção entre os dois, hein? É, pegou bem parecido com o seu. Será que atravessou? A besta entrou até mais. Vixe, não fez nada. E outra, quando passa isso aqui, ó. Tem uma outra camada ainda. Tem uma camada de isopor aqui muito grossa. E é um isopor duro feito pedra. Mais duro que aquele de fogo que a gente usou no vídeo passado. Ele absorveu tanto o impacto que o chumbinho bateu e, tipo, caiu aqui na frente, ó. Ele deve estar por aqui. Foi o único que não deu um ricochete forte, né? Nossa, arregaçou ele, hein? É, amassou bem, ó. Deve ter batido e meio que virou meio de lado, é. Agora é pancadaria. É o momento que eu tava mais aguardando, tá? Tirar óculos de proteção. Acabou o perigo agora. Agora é só diversão. Só pro capacete. Mudando nossa câmera pra 1500 frames por segundo, pra esse tipo de teste com porrada. 6000 é muito, muito, muito lento, desnecessário. Quer ter as honras do primeiro? Oh, eu aceito. Eu vou deixar uma imagem mais aberta pra gente pegar o objeto chegando ali. Um, dois, três e... Se fosse baseball teria feito ponto aqui. Só saiu de dentro, mas acho que não fez nada. Isso aqui não é a... Acho que é proteção do pescoço. É, isso aqui é só uma espuma. Bom, essa aqui você ia ter ficado surdo. Sim. Imagina o barulho que faz uma cabeça aqui dentro. Nossa, eu achei que essa partinha aqui quebrar bem, tipo... Nossa, quero ver como é que ficou na câmera lenta, hein? Vamos assistir? Mano, assistimos aqui, ficou louca demais essa imagem. Eu fiquei imaginando como é que seria uma imagem mais fechada a 6000 frames por segundo. Essa balançada que o capacete deu. Acho que a 1500 ainda foi muito rápido. Então vamos pegar mais uma rapidamente aqui a 6000. Um, dois, três e... Nossa. Olha onde voou o negócio. Vamos assistir aqui. Nossa, o que foi isso? Consegui exatamente o efeito que eu queria. Vocês viram que parece uma gelatina o capacete quando acerta. Pum, o plástico ali, ele tem uma hora que até ele fica meio pontudo, assim. Sim. De tanto que ele balanga. Ficava vários formatos, tudo deformado. Ficou da hora demais. Olha até. Mostra o capacete, vamos ver o que que aconteceu. E nada, hein? Resistiu bem. Isso é um capacete vagabundo ainda, hein? Você aperta o capacete aqui, ó. Você bate nele. Não é tão flácido assim, né? Parece que é, é. Parece que você tá batendo em alguma coisa dura pra caramba. Tenho certeza que a maioria não imaginava isso. Sim, não. A mão não dá pra... No slow o negócio fica cabulosamente... Na boa, essa foi uma das imagens, assim, top. Mais da hora. Top slow do canal até hoje. Tava pensando aqui, fiquei com medo de dar aqui assim, ó. E o capacete ricochetear o negócio e voltar na minha testa. Então vou dar meio diagonal aqui, ó. Vai. Tá forte, hein? Caraca, mano. Eu tava assim, ó. O capacete veio, buf, encaixou aqui, assim. Pegou no ar. Caramba. Três pontos. Protegido, pelo menos. Eu fechei o olho, mas eu consegui sentir o ferro entrando no capacete, assim, ó. Ele afundando, afundado aqui, dá. Amortece demais isso daqui. Qual foi o estrago que fez o nosso brilho? O Billy tá rachando com os impactos aqui, ó. Acho que o impacto foi tão grande, de cima pra baixo, que ele deve ter dado uma comprimida, assim, ó. Nossa, ó, aqui, ó. É, então, aqui não tava desse jeito. Ele tava cortado, mas não tava tanto. O Billy tá se desfazendo, que nem tá recebendo impacto direto. Sim. Nossa, olha isso. O negócio deve ter batido aqui depois, ó. Vixe. Pode mandar. Tá com muita força isso, né? Pode porretar isso aí. Vou puxar o swing aqui de trás, ó. Vou virar o tronco inteiro. Vou vir puxando com as costas e vou dar a mão. Toma. Vai. Pode ir, quando quiser. Dois, três. Oh, meu Deus do céu. O negócio voou demais. Oh, eu não consegui nem acompanhar a minha visão. Eu vi ele no ar voando, tipo, amassado, assim, mas achei que tinha amassado, mas ele desamassou. É, olha. Meu Deus do céu. Oh, essa porrada foi a porrada mais forte de todas. Tô começando a entender, porque tem um ditado popular de que um capacete aguenta um tiro de arma de fogo. com calibre fraco. Eu já comprovei que isso não é verdade no meu outro canal, mas consigo entender o porquê as pessoas podem pensar isso. Agora, aqui a situação, se algum dia você estiver no Japão, estiver de moto, aí você brigar com alguém da Yakuza, aí você tá tentando fugir, o cara vem, te pega e dá uma na nuca. Vamos ver o que aconteceria com você. É, esse aqui não dá muito certo. Esse aqui não é da Yakuza no exemplo, né? Tá dando pra ver, mas... Eu não posso mostrar todos os meus treinamentos agora, porque senão eu vou parecer muito profissional, né? Olha, vai dar aquele mesmo swing do beisebol, hein? Um, dois, três e... Ó, fez um corte profundo, hein? É, fez um cortezinho, mas acho que não chegou nenhum. Não, não entrou, nem ferrando. Nossa, eu jurava no começo do vídeo que a gente ia conseguir fatiar isso com a Katana. Mano, eu jurava que no meio do vídeo esse capacete já ia estar todo destruído. Câmera lenta mostra que as coisas não são tão rígidas igual a gente pensa, né? Mano, tá retíssima, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas, mano, parece que ela ia quebrar o ferro aqui. Quando bate, ela começa a fazer assim. É, ela absorve o impacto também. Bom, antes da gente dar um jeito nesse capacete, eu quero tentar dar uma catanada também. Só pra ter o prazer. Eu sei que eu não vou conseguir fazer nada, mas eu quero ter esse prazer. Não, é da hora, é da hora. Nossa, fatiei. Meu Deus do céu. Nossa, e eu cortei o visor, a testa, foi tudo. Nossa, olha, é um plástico grosso pra caramba. Meu Deus, mano, foi muito forte. Muito, muito, muito forte. Concentrei todos os chakras ali na espada. Meu Deus do céu. Eu não acertei onde eu queria, mas se fosse aqui, eu acho que ia passar que nem papel essa, hein? Mas olha o que aconteceu aqui. Ela ia entrar aqui e ia travar provavelmente aqui, ó, nesses plásticos. Mais uma imagem sensacionalíssima, hein? O que que foi isso? Deu pra ver, meu? Ela entrando ali e eu fiquei com vontade de tentar dar mais uma, acertar aqui no visor. E outra coisa, também ficou legal que dá pra ver esse ângulo que a gente colocou, dá pra ver o capacete voando depois. É, sim, ficou da hora demais. E assim, nesse teste o capacete tá solto, né? Se ele tivesse firme na cabeça de alguém, seria outros 500, né? Sim, eu acho que aí atravessaria até bem mais. Eu acho que essa deve ter... Olha aqui, ó. Entrou mais ou menos até aqui, ó. Nossa, ele entrou no isopor, ó. Nossa, fatiou. Se liga. Tenta arrancar isso aí pra gente ver. Nossa. Foi até o outro lado? Tinha ido na testa da pessoa aqui, hein? Ele tá colado aqui, a gente não vai conseguir tirar. Mas dá pra sentir aqui, ó. Coloca a mão aqui dentro. Teria feito uma rachada na testa. Sim, é, tá quebrada aqui. Acho que não precisa nem mais de nenhuma pra eu provar a teoria que a katana aqui... Não, a katana, ó, salvou. Porque todas as outras armas não foram suficientes. Vamos agora dar aqui ela no centro. É, vamos dar mais uma, né? Acho que a imagem mais legal de uma das, né? A do bastão também foi absurda. É, a do bastão foi muito louca. Mas vale ser repetida. Vamos ver se eu consigo... É, é isso que eu ia falar agora. Será que dá pra colocar de novo? Não, e olha, parece muito frágil assim, ó. É um plástico. Assim, ele é mole ou não? Duro pra caramba, não. Caramba, é duro mesmo. Eu acho que esse isopor aqui, ele deve também amortecer demais os impactos. Mesmo ele sendo muito duro... Esse vídeo tá ficando muito grande, mas vocês me perdoem, porque é muito conteúdo. A gente tem um melão ali. Vamos colocar um melão aqui dentro pra essa porrada com a katana. Vai conseguir colocar só o melão mesmo, porque isso aí não vai encaixar mais não. Bom, depois de muita luta, conseguimos colocar de volta aqui a proteção. Dá pra ver que não ficou muito bom, né? Mas é o que temos pra hoje. E agora, a gente vai colocar um melãozinho aqui pra simular uma cabecinha aqui dentro. Nossa, pegou em cheio. E o melão? Acho que o melão tá intacto, hein? É que não chegou a entrar ali exatamente. Não, ele tava muito fundo, ele é muito menor do que uma cabeça, né? Pegou de baixo pra cima, ó, subindo. É que esse pegou... Liso, né? Mais lateral mesmo. Sim, mas aqui... Olha, mano, essa cena valeu demais. Vamos ver como ficou na super câmera lenta. Bom, agora como sempre, como vocês sabem, nós temos a tradição de finalizar esse tipo de vídeo com uma cena extra pra quem chega aqui até o final. Vou tentar jogar ele pra baixo. Demorou. Mas avisa, pode ir. Nossa! Acertei, hein? Acertou bem. Nossa, ficou uma marca azul do capacete no chão, se liga. Caramba! Foi como se fosse um carimbo, ó. Fiquem tranquilos que nós ainda vamos colocar um treme-terra, uma bomba aqui pra finalizar esse capacete de jeito. Acontece que não tem como fazer isso aqui na região onde eu moro, porque pode voar muito alto, pode cair em alguma casa, então não é seguro. Vamos fazer isso lá em Chernobyl, mas eu curti demais essa cena extra. Olha a Marcona que fez aqui, ó. É, eu tinha mostrado no vídeo. Vou falar que não acertou o negócio aqui. Puta pancada, você tá maluco. O negócio é resistente demais. Não esqueçam de conferir o vídeo que eu gravei junto com o The Master aqui hoje também, desse teste que vocês gostam tanto. E é isso, vejo vocês em breve. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!